Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo informações pra gente de uma ocorrência, gente, um homem que tentou entrar com bolo de maconha no presídio masculino aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, que bolo recheado era esse, meu amigo? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Ana, pra quem vê, de primeiro já dá vontade de comer, mas esse bolo é tóxico, recheado com maconha. A AGP divulgou ontem que um homem de 19 anos teria tentado entrar no presídio de segurança média com o bolo recheado com maconha no horário de visita. O homem que foi visitar um familiar que está detido lá no presídio de segurança média de Três Lagoas acabou sendo flagrado durante a revista. Assim que os policiais penais foram revistar o alimento, descobriram que no interior desse bolo havia uma grande quantidade de maconha misturada ali para ser colocada para dentro. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Telegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi registrado o boletim de ocorrência por tráfico de drogas e esse homem foi levado novamente para o presídio de segurança média. Só que dessa vez, como detento, preso aonde vai aguardar o prosseguir do processo que será analisado pela Justiça por conta desse tráfico de drogas registrado no final de semana. E não foi o único, Ana. Em Campo Grande, capital, aproximadamente 3 kg de cocaína foram tentados colocados para dentro do presídio, mas não houve ali o êxito desses criminosos em colocarem esse entorpecente. Drogas essas que foram apreendidas e levadas para a delegacia lá da capital, capital Somato Grosses, perdão, aonde vai ser aí catalogada e a polícia vai abrir inquérito para investigar e, é claro, essas tentativas de colocar drogas para o interior do presídio que são capturadas e, mesmo assim, não aprendem. Esse pessoal tentam, de todas as formas, a corromper o sistema para ganhar um trocado e, assim, ganhar um pouco de credibilidade com as organizações criminosas, Ana.